A luta olímpica conta com duas modalidades, greco-romana e livre, incluídas em Olimpíadas a partir dos Jogos da Antuérpia em 1920. E é esse o tema de hoje da série sobre os esportes olímpicos sem tradição no Brasil. O que é preciso para um atleta atingir um gesto de glória? Lutar. E nisso o brasileiro já é medalha de ouro. Mas em alguns tatames a vitória está em falta. Em Jogos Olímpicos o Brasil jamais conquistou um ouro na luta olímpica. No Pan do Rio em 2007 foram três medalhas, uma prata e dois bronzes. No ano seguinte na Olimpíada de Pequim passou em branco. O segredo para chegar bem em 2016 está na mistura durante os treinos. Entre veteranos como Antônio Jaúde e revelações no esporte como Laís e Jefferson Nunes. A troca de experiência é fundamental para elevar o nível da seleção brasileira. Eu me emociono em poder estar treinando com o Antônio. Porque inclusive quando eu conheci a luta olímpica o Antônio ficou no meu corne. E meu primeiro campeonato foi super caído, perdi para todo mundo. E o Antônio quando eu saí mesmo assim ainda falou, pô você tem futuro. Eles não são irmãos, apesar do mesmo sobrenome e da mesma idade. 18 anos. Em comum, uma história de luta. Eu enfrentei algumas dificuldades, trabalhava na rua para ajudar meu pai, na escola também, a gente morava em rua. Mas isso não foi nada para que pudesse me impedir. Até que chegou a luta e isso, depois da luta, eu pude ajudar meus pais. A luta abriu grandes oportunidades na minha vida e hoje eu não tenho muita e tanta dificuldade. Só a distância. Graças a um colega de treino, o Gesias Calvalcante, que me apresentou a luta olímpica. Eu comecei a treinar, me identifiquei. Tive a ajuda do Antônio e do professor Roberto Leitão, que me deu o incentivo de passagem para eu poder ir treinar. Porque minha mãe não tinha condições de me dar. Ganhei um amor imenso pelo esporte e me dediquei 100%. Laís, filha de agricultor em Goiás, campeã brasileira. Jefferson, filho de uma família humilde do Rio de Janeiro. Bicampeão brasileiro e medalha de bronze no sul-americano em 2008. Promessas para 2016. Não vai ser uma luta fácil. E daí, eles já estão acostumados. Vou ficar muito honrada se realmente acontecesse na minha vida. Então, vou tentar ao máximo defender esse país, que eu amo muito. Eu creio que estarei lá em 2016, se Deus quiser. Não tenho a dúvida que o nosso objetivo maior é 2016. Sem esquecer as competições intermediárias. Principalmente a Olimpíada de 2012, que está daqui a dois anos. Então, nós temos que realmente treinar essa turma nova, com base. Acompanhar o desenvolvimento físico e técnico deles também. Acho que é muito importante toda essa base que a gente está dando para essa turma, essa nova geração que está chegando. E que certamente nos mostrará muita alegria e muitos resultados para a luta no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí